Fernanda Serrano em novo projeto coenche-me o coração de amor e orgulho. Fernanda Serrano realizou mais um trabalho ao lado da filha, Laura. A atriz decidiu utilizar as redes sociais para mostrar alguns registros de uma campanha que gravou ao lado da filha, de 15 anos. Hoje, a fazer mais uma campanha especial com uma menina que me enche o coração de amor e orgulho. Começou por escrever Fernanda Serrano, na legenda da publicação que fez no Instagram. O resultado está maravilhoso. Paródia da mãe, que é todos os dias da nossa vida, acrescentou, orgulhosa. A sua filha é linda, parecem irmãs, adoro, estão lindas, das mulheres mais bonitas de Portugal ou muitas felicidades. São alguns exemplos de comentários feitos pelos internautas. Recorde-se que, além do Laura, Fernanda Serrano tem mais três filhos, Santiago, Maria Luísa e Caetana.